Olá, o meu nome é Pedro Carvalho e o meu personagem na série Terra Nova é o Nunes. O Nunes é um jovem revolucionário que vai lutar contra o regime ditatorial fascista da época em questão e ele acredita num país diferente, ele acredita na democracia, ele acredita num Portugal com ideais livres. É uma série muito interessante porque aborda um tema que é muito marcante na nossa cultura, na nossa história, portanto assistam. Terra Nova, à vista, 3 de junho, na RTT1.